Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2019. Acompanha comigo a leitura dessa questão. No Google Chrome, na sua configuração padrão, para salvar em PDF uma página da web que está sendo visitada, é necessário alterar a seguinte opção da janela imprimir. Letra A, páginas. Letra B, layout. Letra C, arquivo. Letra D, salvar. Letra E, destino. E aí, qual dessas opções, pessoal, para a gente salvar em PDF dentro do navegador Google Chrome? Acompanha comigo então. Vou mostrar aqui a janela para vocês desse navegador Google Chrome. Está aparecendo aí na tela para vocês. Eu acessei o site veonconcurso.com.br e eu gostaria então de imprimir em PDF. Não, melhor, eu gostaria de salvar como PDF, que é o que a questão pede. Mas por que eu disse imprimir? Porque quando a gente pressiona Ctrl P, e é o que eu fiz agora, ele automaticamente abre a área de impressão, a área de impressão. E aqui vocês vão observar que eu tenho várias opções, entre elas uma que diz destino. A princípio, como eu pedi para, queria imprimir, o destino é a minha impressora, a Epson aqui L355. Mas eu não quero imprimir de fato. Lembra a questão? Pede para salvar como PDF. Então, aqui onde diz destino, eu vou clicar e vou escolher como destino salvar como PDF. E aí sim, pessoal, em vez de imprimir de fato, ele vai salvar essa página da web que eu estou acessando no padrão PDF, gerando um arquivo PDF de acordo com o conteúdo dessa página. Então, a opção que eu tenho que alterar para salvar como PDF e não imprimir de fato é destino. Onde é que nós encontramos isso? Na letra E de Equador, que indicava aqui destino. Porque a questão é bem clara, né? Ele diz, ó, no Google Chrome, na sua configuração padrão, para salvar em PDF uma página que está sendo visitada. É engraçado que ele diz, é necessário alterar a seguinte opção na janela imprimir. Quer dizer, quando eu quero salvar como PDF, eu entro na janela imprimir, que eu posso entrar através do Ctrl P, que acessa a janela imprimir, ir lá e escolher em destino, salvar como PDF. E aí vai dar tudo certo de acordo com o que a própria questão pediu. Certo, pessoal? Então, aqui, letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, a resposta para essa questão. Lembrando a todos, se vocês gostaram do nosso vídeo, é claro, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar também o sininho que tem ali e deixar comentários, dizendo o que está achando aqui das nossas aulas e das nossas resoluções de questões. Certo, pessoal? Espero vocês, então, na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!